o desafio entre motoristas meu nome é marlon e hoje eu tô com o motorista uber hoje eu vou dirigir na uber e fui desafiado pelo rafael rafael que até me presenteou com a camiseta do grupo dele motorista vip rafael que motorista 5.0 nota top parabéns rafael pela sua nota pelo seu atendimento esse aqui ó é um conversa que ele dirige e ele me desafiou a ver quem faz mais hoje hoje quinta-feira 6 horas e 51 minutos vamos correr até 22 e 30 um pouquinho mais que três horas três horas e meia não chega quatro horas beleza até 22 e 30 a gente corre até 22 e 30 a gente pode aceitar a corrida depois disso você não pode aceitar mais se deu 22 e 31 tocou lá não pode mais aceitar 22 e 30 se tu aceitar uma corrida 22 e 29 você pode aceitar aí você vai terminar lá 22 e 50 que seja né tudo bem não tem problema mas só pode aceitar a corrida até 22 e 30 perfeito e eu vou dirigir essa creta aqui ó olha só que é que você está fazendo com essa creta olha surpresas virão surpresas virão o que será que eu vou fazer com essa creta aí fica atento pra quem conhece um pouquinho mais aqui do canal sabe que eu costumo sortear carros né provavelmente já fico de aqui ó de antemão dizendo estão preparando o regulamento tudo certinho pra sortear esse carro de ficar feliz com esse carro então fique atento aqui no canal já deixa o gostei aqui embaixo do vídeo ativo sininho para não perder nenhum vídeo novo e pra saber quando que eu vou sortear essa creta afinal quando às vezes que eu publico um sorteio de carro no meu canal costuma acabar muito rápido os tickets ali pra que você pode participar então tem que ficar ligado tem que ficar ligado então ativo sininho seja inscrito no canal ativo para não perder nenhum vídeo novo vamos começar vamos lá então com os celulares aqui esse aqui é o meu é o seu e olha aqui ó e iniciar a repetir uma foto do seu rosto vamos lá pera aí vamos lá foto do rosto foto do rosto foto do rosto foto do rosto olha foto do rosto mal ali o detector não sei como é que tô aqui vamos lá para pedir a máscara também atenção e iniciar e pronto agora estou online você também tá online para correr ou para o primeiro eu tô acertando aqui nove minutos e 14 minutos vip comfort saí na frente aí o nota com o passageiro 4,60 8.4 quilômetros não 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 cê tá maluco cê tá maluco de jeito nenhum tem problemas errei o caminho não vale a pena não vale a pena ter local de câncer lá viagem bom tudo a 2 km boa sorte vai lá que eu vou esperar tocar mais uma aqui vai lá vai lá vou entrar aqui e vamos vamos mais opa já tocou outro aqui tocou ele já foi ó nossa atendi sem querer atendi sem querer aqui ó o Rebo está marcando 1.3 aqui de dinâmico embarque de Guilherme o que que é isso aqui que eu não vi UberX então vamos lá duas corridinhas feitas e muito trânsito aqui em São Paulo tipo muito trânsito eu até tava com saudade já tava com saudade vamos ver aqui vamos ver como é que tá o menino como é que tá o Rafa fala Rafa como é você meu e aí já fiz duas corridas aqui já fiz duas corridas muito trânsito hein tô aqui para a região do Itaim aqui e você como é que tá vamos lá nem ver quanto é que eu ganho até agora vai ser pouco cara ai 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 vamos ver quanto é que eu ganhei trinta reais trinta reais menos de uma hora é tá ruim né quatro tempo online eu tô aqui depois o bicho vou pegar a passageira ali que isadora vamos lá buscar um Wagner estamos indo para Perdizes corrida de 21 minutos e tocou de novo um minuto de distância faz barque de Everson vamos ver aqui o que que o Rafa tá falando Fala Marlon estou indo para minha terceira corrida estamos aqui na João Cachoeira aqui no Itaim e tem uma corrida boa aqui agora vamos ver como que vai ser agora boa 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 mas não diz o que que é boa mas não diz o que que é enfim mas não tem pico eu não fazia corrida né gente não fiz o ano que eu menos fiz corrida mas enfim estamos lá na câmera tentando lutar por mudanças e confesso que até esqueci um pouco o jeito de fazer as corridas a corrida também atrapalhou um pouquinho com o aplicativo aqui ficar um pouquinho fora tem essas coisas né bom peguei uma corrida aqui do Gabriel para Santa Cecília uma corrida com parada trinta e dois minutos no princípio essa corrida daria vinte minutos ai vamos ver eu não sou muito fã de corrida com parada mas aparentemente é uma corrida boa Tocou 3 minutos 1km de distância destino Santana bem pertinho ouvi que o Rafa mandou acabei de deixar o Elgin corrida grande trinta e seis minutos bem grande essa corrida ai o menino mandou mensagem aqui Rafa Fala Marlon tudo bem estamos indo para a quinta corrida agora estou aqui na Bela Vista vou pegar para a Pair Deezes vinte minutos no 1.2 está gostoso hoje em está gostoso bem movimentado o pessoal está saindo bastante ai é está movimentado vou terrorizar ele aqui ó no meu celular aqui ó eu já fiz setenta e um reais quase duas horas de trabalho vamos ver Fala Rafa beleza? 5 corridas? acho que eu já fiz umas 6 algo assim acho que o que importa é o é o quanto que a gente já ganhou né estou quase chegando uns 80 reais aqui hein em duas horinhas quase e você como é que está? vamos ver como é que vai ficar assustada vamos ver se ele consegue fazer tudo isso vamos lá e gente esse carro aqui como eu falei no início do vídeo ele vai para sorteio tá realmente ele vai para sorteio mas sim esse sorteio ele vai ter uma finalidade finalidade meio especial essa finalidade eu não posso dizer nesse momento desse vídeo mas logo logo vocês vão ver tá mas ele vai para sorteio é um carro bom tá já adiantando aqui cara é um carro que ó atualmente aqui no meu Odonto está com 7 mil e 42 quilômetros rodados é um carro na Creta 2021 praticamente zero quilômetros praticamente zero quilômetro e a gente está preparando o regulamento do sorteio foi tudo bonitinho né ela vai ter um fim um fim muito bom a gente está aguardando algumas coisas desse fim aí mas vai ter um fim bem nobre vamos botar assim perfeito e aí nos próximos vídeos eu vou falando aí um pouco mais sobre o carro qual fim nobre que ia render aguardem aí e não esqueçam ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo falei lá no início do vídeo o Rafa que eu estou competindo com ele hoje essa noite ele é um motorista também tem uma foto no Instagram que legal siga ele lá no Instagram vou deixar o Instagram aqui do lado do vídeo segue ele que é bem bacana para ficar bem informado também tá bom vamos lá aqui vamos pegar o passageiro pagamento com dinheiro sai de trás chega com isso da ré e esse passageiro não estava de máscara vou botar aqui ó não estava de máscara nossa o que é isso aqui cara uma fotozinha alternativa aqui nossa tinha trocado para mim uma viagem em PEG será? é uma viagem em PEG mesmo PEG será que que eu vou colocar dentro do carro deve ser mala tomara que seja mala né mala de boa qual chefe é Uber? também é Uber isso cara acho que eu conheço o senhor em algum lugar conhece mano? é e aí tudo bem? tudo bom no canal do YouTube? opa é caiu o cartão caiu o cartão foi na hora do Rio de Janeiro não né? não foi de São Paulo ah beleza beleza aí foi entrega na saída entrega na saída mantém aqui a lateral da esquina está aquela central o pessoal fica lá então tá bom beleza e aí está na Uber até hoje? a gente também é vereador aqui na cidade é né? é só estou fazendo um videozinho hoje estou gravando umas corridas aí às vezes eu fui para a política também é é a gente está tentando melhorar as condições do motorista é legal né? continua assim a melhorar né? chefe obrigado valeu alô alô é o Mário? é você chamou o Uber? chamei ah então tá bom eu estou aqui na frente entra aqui ó fica na cadeira de roda aqui na frente fica na cadeira de roda Mário? vamos lá vamos ajudar ele no o é Pronto, deixa eu iniciar aqui, como foi o Mário? O Mário foi 5 estrelas Gente, esse tipo de coisa aqui me emociona, duas coisas que eu aprendi nessa viagem Primeira coisa, é que eu costumo agradecer a Deus por coisas bem básicas assim Por Deus me dar dois braços, as pernas que possam dar A gente tem que agradecer a Deus por coisas assim mesmo, sabia? Porque a gente tem uma saúde, duas pernas, dois braços, uma cabeça que funciona O resto é com a gente Agradeço a Deus também pela minha família e meus filhos Por serem menos saudáveis também E um outro ponto muito interessante dessa viagem é... Esse cara é bastante, é um guerreiro Esse tal do Mário aí, é um guerreiro Ele aparentemente usa cadeira de rodas e aparentemente tem um problema na cabeça, mental ou alguma coisa E mesmo assim, ele sai de casa sozinho Se chama um Uber, chama um bag Vai pra rua e volta pra cá sozinho É um desafio muito grande Um desafio realmente muito grande Pra ele Mesmo assim, ele consegue Sempre que aparecer, gente, uma pessoa com cadeira de rodas assim Não, não despreze a pessoa Sempre Sempre a gente Muito importante isso Deixa um comentário aqui embaixo se você assistiu essa parte do vídeo Se você já... Se você já levou alguma cadeira de rodas Uma pessoa com deficiência, assim que nem hoje E... Comenta abaixo se você também aprendeu alguma coisa Que eles são de vida Beleza? Coisa que eu vou mostrar pra vocês Enquanto que o salão tá fechado Pra quem ainda não conhece, né Aqui, ó Dois produtos bem interessantes Uma bolsinha Pra balinha Eu sei que ninguém gosta de fazer isso hoje em dia, né E a toquinha de encosto de cabeça com cards Aqui, um monte desses cards São bem legais Tem na loja online do Motorista Top Pra vender Pra você poder comprar Deixa eu botar a câmera aqui de novo Antes que abre o sinal Então, essa bolsinha E... As pessoas vão falar assim Ah, não ganha nada Já ganha pouco Bota a balinha ainda Que absurdo As pessoas falam isso, né E assim Na minha opinião Com razão Na verdade, difícil Não faz muito sentido Você ganha muito pouco E ainda fica dando balinha pro passageiro Mas, pra quem gosta Você gosta de prestar um bom serviço Tem muita gente que tem Muitos clientes particulares Né E acaba também Usando esse tipo de serviço É um diferencial Então, pra você ter uma noção É que eu tenho uma parceria com o fabricante Né E... Desde 2016 Quando a gente lançou essa bolsinha Eu desenhei essa bolsinha, né Junto com o fabricante Então, fiz todo o desenho dela Dessa toquinha Com os cartões também Fiz o desenho dela É... Da bolsinha Já foram vendidas Mais de 26 mil Unidades É bolsinha, hein Mais de 26 mil Unidades Já foram vendidas Essa bolsinha Se eu não me engano Mais de 18 mil Dessa toquinha Certo? Toquinha é bem baradinha Com os caras Tem vários cartinhos Bem legal Tem... Vou deixar... Acho que... Aqui? Talvez? É... O link da loja motorista top Loja online motorista top Pra você Pegar também Alguma coisa pra você Que lá também tem carregador de celular Pra vender Tem cabo de celular Esporte de celular Pro seu carro Uma das melhores marcas Melhor de qualidade Tá bom? Vou chegar aqui na passageira Cabo! Hum... O Rafael mandou dois altos aqui Combinado, Marcos Tô encerrando aqui já Dei uma parada na farmácia Aqui com o passageiro Mas já vou, já tá Lembrando que é Dez horas e vinte e sete minutos Tá bom? Mas... É... É assim que eu encerrar a corrida Com a corrida aqui Eu já te informo aí Estou aqui Na região de Pinheiros Aqui, tá bom? Fala Marlon Acabei de encerrar Minha última corrida Aqui na Vila Madalena São exatamente As 22 horas e 34 minutos Tá bom? É... Fiquei a última corrida boa Tô indo lá na Vila Mariana Vindo com a Vila Madalena E é isso Encerrando aqui Acredito que foi um dia bom pra mim Vamos fazer um comparativo E aí? O que você fez, hein, homem? Não me preocupa, hein? Será que você fez mais que eu mesmo? Será que eu fiz mais que você? Tô indo pra lá Lá pro nosso ponto de encontro Beleza? Até já, gente Beleza, Rafa Acabei de entregar Meu último passageiro aqui também E agora estou indo Para o nosso ponto de encontro Perfeito? Até lá É isso aí, gente Vamos lá Cheguei aqui no posto E... Ó Bom, não vou mostrar pra você Quanto que eu fiz aqui, não O Rafa trouxe muito de amigo pra cá E aí, Rafa? Não pode ver aqui Quanto que você fez, não Tá com o celular aí? Quero do Rafa Vamos ver Vamos ver quanto é que o Rafa fez Quero do celular Olha aí Trouxe seus amigos aí, mano Do grupo E aí, galera E aí, galera Beleza, beleza, beleza Será que o Rafa fez mais que eu aqui, não? Bora ver aqui Bora ver aqui no capô Aqui, ó Bora botar o celular aí, galerinha Tudo bom, tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom Tudo bom, tudo bom E aí, e aí, e aí Vem cá, Rafa Vamos botar aqui o celular aqui em cima do carro aqui Olha, ele já está escondendo ali Ele está escondendo O meu está aberto aqui Cadê? Cadê? Ele fechou aqui Peraí Peraí Abre o teu aí Abre o teu Abre o teu Caroço, mano Fé louco Pô, perdi 140 contra 180 Que mágica você fez aquele verso lá, mano Parabéns, gente Pô, cara Nossa, meu Peraí 180 Pô, meu Os caracariam assim pra cima? Deve ter sido, cara Deve ter sido Pô, não, parabéns Parabéns, eu não esperava por isso Sério mesmo Eu não esperava por isso mesmo Rapaz, o cara fez 180 contas Em três horas tem 40 Mais ou menos, né Parabéns mais uma vez Esse é o grupo VIP de você? Aí, beleza Beleza Gente, esse foi o desafio aí Marlon Que hoje ficou com a caminheta do grupo VIP Não sei se vocês estão vendo aqui Ah, só Rafael, motorista VIP Siga o Rafael lá no Instagram Beleza, galera Obrigado Parabéns, valeu Parabéns, valeu Parabéns, valeu Parabéns, valeu Parabéns, valeu Parabéns, valeu Parabéns, valeu